E como eu vim a caminho de cá e informei isto para os meus músicos, nós não ensaiámos absolutamente nada. Mas não faz mal. Vamos ver, eu sou um empenho. Eu consigo sentir o coração de todos a bater. Por isso, senhoras e senhores, nós vamos tentar uma rendição só para vocês e pela primeira vez na minha vida, vou tocar esta canção em palco e ela é assim. Espera, espera, tem que fazer isso. Ok, vai então. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí